Olha o doidinho, olha o doidinho, olha o doidinho de Moçara! Esse meu amigo Mike tá arrebentando, garoto. Bom te encontrar mais uma vez e agora no Porrosana TV. Bom demais rever essa galera boa, agora com o meu mais novo projeto, lançando aqui no Rio Grande do Norte, nesse grande evento, que é o Arraia do GD, o GD exclusivo, aqui no Gabos. E melhor ainda poder encontrar todos os amigos, toda a galera do Rio Grande do Norte que eu amo. Com certeza garoto, é bom te encontrar mais, sempre mais, porque a gente sabe do seu trabalho, sabe da sua luta, da sua história. Então onde você vai, você intitulou o seu nome, o sobrenome é a cidade de Mossoró e fez com que esse trabalho pudesse ser reconhecido em todo o Brasil. Então o Brasil conhece o Dorine Mossoró e passa a conhecer Mossoró e saber que daqui tem músicos bons, artistas bons e que podem ser reconhecidos. Eu quero saber quando você começa aquela brincadeira. Vem pro meu mundo! O que seria o mundo do doidinho? Na verdade o meu mundo é minhas ideias, que nem sempre a gente conseguiu colocar em prática, mas que hoje a gente tem o prazer de poder estar colocando devagarzinho um aqui, outro lá, e já vendo o resultado positivo dessas ideias. Então a frase vem pro meu mundo, eu acho que é uma frase que na verdade intitula todo o meu novo trabalho. Ô Mike, você sabe que, eu posso chamar Mike mesmo, né? Porque a gente tá acostumado a dizer Mike, 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 o Dorine Mossoró. A gente sabe que você, por mais que não esteja no patamar final, mas também não está no inicial e também não está no médio, mais um pouco, né? Mas a gente sabe que você consegue ditar, ou seja, vem pro meu mundo, doidinho de Mossoró, suas publicações na rede social. Então a galera passa a seguir o seu trabalho. Então quando você dita, é sinal que o povo, além de aceitar, confia no seu trabalho. Mais um orgulho que eu tenho é de poder contar sempre com meus fãs. Mas, independente do estado, graças a Deus, rodei todos os estados do Nordeste, basicamente todos os meses visitando. Já visitei também o Sul, mas em menos proporção. Mas assim, a galera do Segipe, graças a Deus, está acompanhando o meu trabalho de Alagoas, a galera do Maranhão, a galera do Piauí, a moçada do Ceará, e também a galera do Rio Grande do Norte agora, dando esse primeiro passo aqui em Mossoró. Muito bem. Onde você passou, quais os estados que você sentiu os melhores, mais acolhidos? Cara, na verdade a gente, aqui por ser nossa terra, mas assim, fora de casa, com certeza o estado do Segipe é um estado que a gente agradece imensamente. A galera lá ama o meu trabalho, a galera amava o trabalho das bandas por onde eu passei. E eu tenho certeza que ainda tem uma história muito legal pra gente montar lá. Será que você não poderia hoje... O que é que está acontecendo com o Doidinho hoje? Publica tão pouco, ou não trabalha tanto? O que seria... não trabalha tanto a rede social? Seria porque o Doidinho hoje, além de cantor, empresário e tudo, está englobado numa única causa? Então, a assessoria do Doidinho é o próprio Doidinho? Hoje eu estou com uma assessoria super legal. Inclusive é uma assessoria que também trabalha pra outras bandas. Trabalha pra bandas grandes também. E a gente vai seguindo alguns passos, alguns conselhos, algumas formas diferentes de se trabalhar. Então a gente está tentando seguir. É complicado, pra quem postava 20, 30 fotos por dia, ter que postar só 5, ou só 4, ou de coisa X, ou de coisa Y. E não postar basicamente o dia a dia, completamente, né? Mas como todo mundo sabe, eu também tenho minhas empresas, que é a marca Bailora e Lima. Estou fazendo o lançamento também essa semana da minha marca masculina, que é a marca É Rico. E com certeza vai ser uma marca que a galera vai amar de verdade. Esse é o Doidinho empresário, esse é o Doidinho cantor, esse é o Doidinho que se vira realmente nos 30, e faz de tudo um pouco. Isso é que é bom, esse é o seu trabalho, esse é o reconhecimento que você lutou ao longo dos anos pra conseguir, e você conseguiu, você chegou lá. Uma coisa que eu achei interessante, que foi um desafio pra você, e acredito sim que você vai me confirmar isso, quando você gravou a música Despedida. Porque você vinha daquela ideia mais doidinha de ser, né? E a música Despedida veio numa levada bem romântica, onde você até então não trabalhava. É essa mesmo a ideia que eu falei? Cara, na verdade, a música Despedida, como era uma música pra dar entrada no projeto, e o investimento ia ser em cima disso, dessa música, então eu escolhi uma música mais romântica. E na verdade, não é eu que escolho, é mandado. Não sei por onde, nem por quem, com certeza por Deus. Eu vi um amigo meu viajando e escutando a música original, que ela é uma versão. Então, quando eu vi aquela música, eu disse, essa música eu tenho que gravar hoje. Corri em dois dias, passando 24 horas acordado durante os dois dias, eu consegui fazer a música e o clipe. Então, quando a gente lançou, a galera... Foi tudo feito praticamente ao mesmo tempo. De dois a dois dias e meio. Não passou. Agora foi corre-corre, sem dormir, de verdade. Mas a recompensa veio. Eu tô tocando em todas as rádios do Brasil, inclusive na 93FM. E assim, tá sendo um sucesso de crítica. A galera gostou da música. E a gente tá caminhando. Quem sabe vem mais coisas legais aí. Mas eu gosto muito também do estilo mais animado, do estilo mais agitado, do estilo paredão. Agora eu tô com uma frase que tá chegando pesada em Fortaleza, que é o groove da peri. O groove da periferia. Então, tô atacando a periferia com força. Tô sendo muito bem recebido por todas as comunidades do Ceará, a moçada de Fortaleza. A galera das comunidades mais carentes já estão curtindo o doidinho de Mossoró com força. E quando a gente toca nas casas de show em Fortaleza, a galera comparece. A galera é fiel. Então, o groove da peri a gente vai lançar hoje aqui. Você vai ver que a batida é diferente. É som de paredão. É som do povão. Mas não deixa de englobar também, de braços abertos, quem chegar pra contribuir com o nosso trabalho. Então quer dizer que o show do doidinho é romântico, o show é pra paredão, e agora tem o groove da periferia. Groove da periferia. O groove da peri. Não tem como esse cara não fazer sucesso. Um abraço pra você, meu irmão. Tudo de bom. Obrigado. Que Deus abençoe seus caminhos, suas viagens aí, sua batalha. E saiba que você pode contar. Com nós que fazemos a 93 FM, Forroza na TV, sempre, sempre e sempre. Tá bom? Só quero deixar bem claro aqui, se eu tenho 100% de sucesso, se um dia eu vou chegar, uma boa porcentagem partiu desse cara aqui, que foi quem primeiro confiou em mim, tocando a musiquinha lá na rádio de graça. pra gente, já ator do forró. É verdade. Eu tocava assim, tocava assim, e sou capaz, e toco doidinho hoje, e qualquer outra banda que ele participe, porque a nossa amizade não foi construída, como diziam antigamente, os mais antigos, em beira de esquina, né? Você sabe que a gente tá à disposição toda hora, obrigado pelo carinho sempre, tamo junto e misturado, e tamo aqui curtindo o show do GD, que é meu chapa, meu parceiro, que eu também tô muito feliz com todo o sucesso dele. Olha o doidinho, olha o doidinho. Mossoró na farda e playboy, parabéns pelo trabalho também. Bom, olha o doidinho de Mossoró, venha pro nosso mundo, venha pro nosso mundo. Vem pro meu mundo, doido! Alô, Mossoró! Eita coisa boa, menino! A partir de agora a bandinha é trevida de Fortaleza, o groove da peri, o groove da periferia, sabana é pra tocar no seu paradão, e a gente começa na esculhambação. Coração é terra que ninguém pisa, E aí? Por isso é que eu só quero a rapariga, Coração é terra que ninguém pisa, Por isso é que eu só quero a rapariga, Vem pro meu mundo! Vamos, Simona, Bolsonaro! Simona! É o luxo! Cansei de ficar de qualquer jeito, Com ela não tem complicação, Agora eu já cansei de me apaixonar, Porque brinca com meu coração, Parei de me iludir, Parei de acreditar, Com essas falsas promessas, Agora é só curtir, E raparigar, Joga pra cima, Mossoró! Joga pra cima, meu Brasil! Diz aí! Coração! Por quê? E aí? Por isso é que eu só quero a rapariga, Uh! Coração é terra que ninguém pisa, Por isso é que eu só quero, Equipe da Odense com a gente, Obrigado, meu Rio Grande do Norte! Vem pro meu mundo! É o que eu já perdi, Ao vivo e moçando lá, Onde? Sucesso e fortaleza! Com ela me cansei de ficar de qualquer jeito, Com ela não tem complicação, Com ela, Vai gostosinha, Rocha o dólar, Brinca com meu coração, Parei de me iludir, Parei de acreditar, Começa as falsas, Começa as falsas, Agora é só beber, E raparigar, Que é do Rio Grande do Norte, Joga a mãozinha pra cima, E diz, Coração é terra que ninguém pisa, Coração é terra que ninguém pisa, Por isso é que eu só quero, Equipe da Odense com a gente, Vem pro meu mundo! Se é o Danilo e Moçaral, Vem pro Moçaral, Para Júlio Maral, Grava tudo, Plexa 10! Dalton, Dalton, Dalton! Tem alguém cansado aí? Tá só começando, porra! É o grupo da periferia! Tamo junto de misturado, Botanho pra descer! É nóis! E a galera tá pedindo pra tocar, Bateu o chão! Novinha vai! Chão! Novinha vai! Chão, 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 chão! Novinha vai no chão! Chão! Novinha! Chão, 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 chão Pra tocar no paredão E as novinhas vão descendo Vai gostosinha, vai gostosinha Sol, 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 sol Sol, 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 sol É o luxo Sol, sol, sol Sofé é um poesia Eu bato roupa nova Eu bato de jabá No cara de sofá Eu tô solteiro na balada Forra Zona e Moçoró Bora meu parceiro, vai o Sul Carlos É o luxo, novinha Até o show, novinha Novinha vai Son, son Novinha vai Son, son, son Equipe Cursição Son, son Son, son, son Chama na pegada, meu irmão Esse é o grupo na pele E a galera tá pedindo pra tocar E as novinhas vão descendo Até o chão, novinha Até o chão, até o chão Vai, vai, vai Tchau Novinha Son, son, son Son, son Novinha vai no chão As prates Se eu quero poesia Eu bato roupa nova Eu bato de jabá O cara que eu sofá Eu tô solteiro em Moçoró Tô nem aí pra nada Eu quero é curtir Eu quero é beijar Eu tô em Moçoró Pra cima, Moçoró Novinha vai Novinha vai No chão Novinha vai No chão Novinha vai Até o chão, no chão Para baixo, novinha Novinha Son, 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 son É aqui na curtição Fala Jordânio Fala Domingos Neto Moisés Mediane Valeu, Sérgio Fernanda Fala Dadaus E o chão Faz um sucesso, mãe Vai E bota aliança no moço E vamos gastar dinheiro Eu tô doido E bota aliança no moço E vamos... E aí? Eu tô doido É o luxo! Vem pro meu monto Vem pro meu monto Só não é especialmente Pra quem é comprometido Saí de casa escondido Eu era liso Eu não planeia gastar Agora que eu tô bem Eu quero aproveitar A mulher zampada Vai, vai Seu grupo e na pele Eu tô pegando tudo Eu tô pegando tudo Eu tô em Bolsonaro Diz o quê? E botar aliança no moço O quê? Eu vou ser E jogar aliança no moço Vamos lá pro garbos Eu vou ser E vamos gastar dinheiro Eu tô doido E botar aliança no moço Eu tô doido Eu tô doido Eu tô doido Gravando tudo Diretamente de Fortaleza Meu parceiro Júlio Moral Para meu parceiro FLEXEDES Vai chorar no paredão, mãe Saí de casa escondido Eu era liso Eu não planeia gastar Agora que eu tô bem Eu quero aproveitar A mulher zampada Vai, zampadinha As frases Eu tô pegando tudo Eu tô bebendo tudo 93 FM E jornalinha Saí de casa escondido Vamos gastar dinheiro Eu tô doido O quê? Eu tô doido E botar aliança no moço Gastar dinheiro Eu tô doido E botar aliança no moço E vamos gastar dinheiro Eu tô doido Vem pro garbos Eu tô doido Eu tô doido Saí de casa escondido Seu Danilo e Mossoró ao vivo Ao vivo em Mossoró No meu Rio Grande do Norte Mostra a mão da elite Cala Mossoró Marquinha E a galera da rodinha Hoje é até nove horas da manhã Chão, chão, chão Vai, vai Vem pro meu mundo Raílson Carlos Com razão de Mossoró 93 FM Carceiro Anderson das Balas Vamos juntos e misturados, meu patrão Não chora Não chora Ele não é Pra cima, Mossoró Ele é quem vai Fica na pia Não chora Ele não é nada As chiquetes As chiquetes Os chiquetes Os chiquetes Os chiquetes Vem pro meu cabelo Vai, vai, vai E aí Barrabos do hotel Frito do alumínio Cadê o guardinha prostituta, hein, meu irmão? O guardinha tá... Tô ligado, tá lendo Canta A noite é um adianto Pra cima, vamos chorar O quê? O quê? E a galera Te valorizando em você E a galera Vem pro meu mundo Chama, Pacoio Vai Sucesso, vai chorar Não chora Ele não é Canta, Mossoró Ele é A moçada do Tchê Tchê, 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 Tchê Paixão Bora, galeguinha Bora, meu parceiro da Arlã Tamo junto e misturado Volta pra fechir dos feios No cabelo Uma maquiagem Sonha curtinha Galera da rodinha A galera carregada com a gente Descer pra balada Tomar uma gelada Tirar pro motel Do Cécio no Brasil Dança A noite é uma aviança Solta a voz, moçura Diz aí E a galera E a galera tá Te valorizando em você Indo até o chão A galera da rodinha Tá tendo valdinha Esse é o groove na periferia O som que tá acontecendo, Fortaleza Vem pro meu monte Sucesso Brasil mais um do nosso repertório novo Arrocha, mas vai Chega pra cima, moçanã Eu tava lá no fluxo, encontrei a novinha no grau Sabe o que ela quer, ela quer Prava tudo, Black Zeders Pra Júnior, ela Ela que é pau Ela que é pau Chau, nossa fona do Neymar Vem pro meu mundo Vai gostosinha balança Sucesso no Brasil, diz o quê? Olha que o carca lá no cu Encontrei o meu no grau Sabe o que ela quer Pau, pau, pau Ela que é pau Pau, pau, pau Ela que é pau Esse é o grupo da periferia Ela que é pau A banda que tá conquistando Fortaleza Ceará Ela que é pau Eu tava no motel Eu tava no motel Eu vi lá no motel Eu vou lá pro motel Não tem pra que a letra Olha que o carca lá no fundo Encontrei o novinha no grau Sabe o que ela quer Pau, pau, pau Ela que é pau Pau, pau Gravando tudo ao vivo Pau, pau, pau Ela que é pau O som que toca no seu paradão Aumentação fora do meu Neymar Vai! Quem gostou da gritão aí? Tu não sabe como estou sofrendo É isso que eu tenho a te dizer Veja bem Sua despedida pra mim foi tão dura Será que ele te levou à lua? E eu não soube fazer bem Estava te procurando Pelas suas gritando Pelas suas gritando Isso está me matando Oh, não Estava te procurando Pelas suas gritando Quem tá apaixonado? Quem tá feliz? Joga a mão pra cima Solta a voz do coração e diz Eu que eu senti Dime 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 quem parece Isso não me gusta Isso não me gusta É isso que eu senti E tu senti Dime quem parece Isso não me gusta Isso não me gusta Olha o dozinho Olha o dozinho 93FM JR Gravações Meu parceiro Clebinho Martins gravando tudo ao vivo É rico Isso é verdade Me falaram que está se casando Tu não sabe como estou sofrendo É isso que eu tenho a te dizer Sua despedida pra mim foi tão dura Será que ele te levou à lua? E eu não soube fazer bem Estava te procurando Pelas suas gritando Esse está me matando Arrocha, moçada Estava te Pelas suas gritando Como louco bebendo Olha pra cima No Rio Grande do Norte É isso que eu senti E tu senti Dime quem parece Isso não me gusta Isso não me gusta É isso que eu senti E tu senti Dime quem parece Isso não me gusta Isso não me gusta Vem pro meu mundo Seu doido de Moçoral vivo É isso que eu tenho a te dizer É isso que eu tenho a te dizer